Fala galera, você não vai fazer nada? Não dá, se eu falar ela vai me morder Não vai? Se eu falar ela vai me morder 3, 2, 1 e... Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juninho, ó Pega, 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 você não vai cair Ela é muito fofa Galera, sejam bem-vindos Ah, quer vir no colo de novo Antes de mais nada, galera, já vai deixando o seu like Se inscrevendo aí no canal, tá bom? Vamos bater logo 5 milhões, divulga pra todo mundo o canal Pra gente chegar muito rápido nessa meta de 5 milhões, né moro? Não pula nada do vídeo que vocês vão se divertir muito Isso aí galera, tem dois vídeos todo dia aqui no vosso canal 10 da manhã e 18 horas Então se inscreve no canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo que sai aqui, fechou? São dois todo dia Vamos começar hoje um vídeo muito bacana Um vídeo muito da hora Vocês vão dar risada pra caramba Alguns vão xingar, outros vão chorar Chorar, mas eu tinha que fazer, tá bom? Eu resolvi fazer o seguinte Bom, estou aqui com a Letícia Porque hoje eu vou trazer uma amiga minha pra desafiá-la Vocês sabem que eu nunca trouxe amiga minha Eu mesmo? Cara, é difícil ter uma menina que joga melhor que a Letícia Muito difícil Mas, até porque, né? O nível de menina jogando futebol É baixo, eu sou, ele acha que é difícil ter melhor que eu Mas eu também, ele também mexe é ruim Então Então Ele acha que todo mundo é ruim Vem pra cá Minha amiga vai jogar contra ela hoje Vem aqui My friend Tudo bem? Tudo bem Cumprimento seu adversário de hoje Tudo bem Letícia Confirme Eu quero ver se você vai jogar bem contra ela Tá bom? Eu vou Claro que eu vou Você tem certeza? Absoluta Bom, ela, ela, ela Você não joga futebol, né? Futebol profissionalmente Não E já jogou? Eu treino na faculdade só Treino na faculdade Então você brinca É, eu brinco Então vai, vamos ver Tenta ganhar da Letícia, por favor, tá bom? Eu quero muito que você tente ganhar da Letícia Eu vou escolher desafio difícil pra você Letícia, pra ela Eu vou escolher fácil Porque eu quero que ela ganhe Não Tá bom, galera? Não dá Tem que ser justo Rossini, o que você acha que eu devo fazer? Tem que ser justo O que eu acho que tem que fazer? Eu acho que tem que ser justo, né? Tem que ser justo Tem que ser justo Vamos ver se você dá um desafio fácil pra ela Vamos falar que mesmo que ela ganhou Que ela é ruim Então Tem que ser justo Então tá, vai, vou ser justo então, galera Vamos ser justos Vai, vamos começar então Trouxe minha amiga pra desafiar a Letícia Vamos ver o que que vai acontecer Então partiu Vou ser justo Vamos começar Que vença a melhor E o primeiro desafio Eu quero chute de média Curta distância Então Tá fácil pras duas, hein? Será que tá fácil? Eu vou deixar as convidadas A convidada Começar pra ver como é o nível dela Dali, hein? Pode ser? Às vezes ela falou tudo isso Ela é muito boa no futebol A gente não sabe, né? Ela já chega humilhando a Letícia Aí ia dar muita risada Tá preparada? Tô preparada Então, velho Olha, eu quero que você mostre Seu potencial agora, hein? Vai, chuta forte Que goleiro é bom Tem rebote, hein? Dois toques É Foi boa Eu vou ser sincero Pra que ser? Ela é minha amiga Mas a gente nunca Se encontrou Com ela jogando futebol E eu assistindo Então foi a primeira vez Que eu vim chutar Sabia? Te surpreendeu? Aham Então vai, fica assim achando aí Não É, a Letícia tá se perônica Não, não Eu falei que ela me surpreendeu A Letícia grande cornetá Nunca vi a menina jogando Eu falei que ela ajudou bem A menina chegou lá no céu E ela me surpreendeu Me surpreendeu Forte Forte Foi você que me ensinou, Júnior Ela já conhece o goleiro, né? É Ela já conhece o goleiro É verdade É verdade Vai, vamos ver se ela consegue empatar Partiu Correu Ai, ai, ai A batida do outro Vamos repetir Vamos cancelar esse chute Rocine E agora? Errou, hein? Não, calma Primeiro, segundo chute do dia Não tá acostumada Eu trouxe ela pra ver se dava pra ganhar Poxa, é difícil Não vai dar, hein? Mamãe, olha a cara da Letícia Ela faz assim, ó Desprezo Não, eu tô feliz Porque eu tô ganhando por enquanto Capaz Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O Goze tá com uma nhaca também, Goze Ele esperava a chapada lá, ó Lá Tenho certeza Tô surpreendendo hoje também Ela me surpreendeu Eu vou surpreender todo mundo Bom, galera Tá difícil Tá frio também, né? Dá pra entender A Letícia não sente frio Ela sente Mas não sei porquê Vai Vamos lá, terceiro chute Você tem quase um gol Senão vai ficar muito longe pra cá Sacanagem Vai Aí, rebota dois todos Faz o gol, faz o gol Vai, 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 vai Dois toques Meu Deus, rápido Não, quero ver os toques Não vai os gols daí por nada Eita Ela chuta melhor de lá Ela chuta melhor de lá Não, mas foi bem essa rodada Quase fez gol Toca aí Amiga do Juninho, né? Achei que esse é craque, craque, craque Agora a Letícia Tá acostumada já a bater a bola Vai, dois a zero Se a Letícia fizer Depois de ela ter comprado o gol Fica vendo Hoje eu tô bem Não Não? Ó Eu acho que esse primeiro desafio Devia ser cancelado Não Devia ser cancelado Eu acho que não devia valer Esse primeiro desafio Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Mas por quê? Porque ele não pula nenhuma bola Eu não concordo Você concorda? Sim Então, ó Temos dois Juninho Tava uma Três Não, eu não concordo Por que não? Porque, ué Eu falei que eu queria fazer Desafio mais fácil pra ela E se exato Tem que ser gente ceguê Tá, mas Gerva Você É, Gerva, dá o voto de Guilherme Cancela ou não cancela o desafio? É, algumas facilitou pra Letícia Facilitou Então, por vezes Então não valeu o primeiro desafio A zero a zero ainda Tá? Pode ser? Nem vai acabar o desafio? Porque ninguém pergunta pra mim Se pode ser? Não Você votou que não O Juninho votou que não Eu vou ter que ser Ela votou que sim O Gerva votou que sim O Gervás decidiu E eu falei não Ah, mas por que? Tá Bom, vamos pro próximo desafio Então galera Negócio é o seguinte Dá pra ver Que a Letícia joga melhor que ela Mas a gente quer ver Se no desafio ela ganha Pra quem você tá torcendo agora? Pra sua amiga? Por quê? Ah, meu Deus Que isso, ué Ué, eu tô Eu vou Mas você conhece ela já? Eu conheci agora Mas ela é gente boa Tudo, né? Ela é mais humilde que você E torce pro Inter Nada a ver, né? Que eu sou com o Benício Mas tudo bem Eu sou corintiana Pode ser por isso Nossa, vamos ver Eu moro com a corintiana Ó, eu tô gostando da amiga do Juninho Eu tô gostando da amiga do Juninho Começou Demorou pra começar Vai, vamos, vai Vamos, vamos Vamos, vai Vou começar de novo Então agora Tá 0x0 Primeiro desafio Valendo Bom, vamos lá então Vamos fazer o próximo desafio Agora eu vou tentar ser equilibrado Eu vou cruzar pra ela Tá bom? Na área E ela tem uma chance pra finalizar A Letícia eu vou cruzar no alto E ela vai ter uma chance pra finalizar Vai, primeiro, hein? No chão Vou lá, hein? Corte Ó, já que o goleiro não tá ajudando Eu quero que todo mundo comenta a hashtag Team Renata Aí, vamos ver Vamos ver Pra quê? Ué, pra quê? Pra ajudar, velho? Vamos que bom Toda vez a mesma coisa Só faltava, vamos tomar Ah, mas se vai no gol ele não pega nunca É a Renata Fã Vai, Renata Fã Tava até agora aqui falando, se achando que isso é melhor que isso é o quê O desafio tá justo Mano, que goleiro Mano, olha o gol que ela fez lá nos trincos Ó lá Parabéns, golinha dourada merece Não merece nada Parabéns do Rocinho É, é, é Parabéns, parabéns Renata Vixi Vamos cutucar Um Doze, finalmente Apareceu, hein? Apareceu por novo, um dia O Júnior deu uma pancada pra mim Ó, olha o cruzamento que ela tá reclamando, hein? Teve que se mexer, a bola foi na altura perfeita Não, mas foi forte, foi boa mesmo Foi forte, achei que eu ia isolar Só pegar, só que muda o discurso Tá dando desculpa Mano, é, eu falei que foi boa Primeiro desafio, né, porque não sei o quê Eu nem falei nada, o que você tá se metendo de novo E agora no segundo desafio, a bola veio forte Eu errei Você tá se metendo de novo Mano, eu só tô, eu tô, eu não tô jogando, eu não entendo o que falar Eu não falei nada, eu falei que ela me surpreendeu por causa do chute Mas você acha que o gol dela foi bonito, pelo menos? Foi Foi, não foi? Acho que foi igual, ó, as bolinhas douradas Uma jogada pra ela Acho que eu ganhei a torcida, hein? Vai, faz pra você garantir, hein? Tira do goleiro Vai, vai Vai, vai de novo Gostou Vai, minha filha, vai, chuta Chuta Ah, eu tentei te ajudar ainda Vai Tá louco? Não é meu tio Nada, o que que tá acontecendo? Vai lá se inspirar com o Rossini que tava dando pé Vamos treinar no chute aí Vai, eu vou brincar com ela aqui no cantinho enquanto ela tenta fazer o gol Não vai, tá preparado? Vai, agora foi Mais que sempre Não é possível Não é possível Quantos chutes? Três de cada E a vitória da Renata! Vamos lá! O primeiro foi pátria! O primeiro foi trânsito O que não valeu? Renata ganhou o primeiro desafio Que é o primeiro do primeiro era aquecimento, certo? O primeiro não valeu, a gente combinou O Rossini decidiu essa Eu não decidiu Faz o que? aqui pra decidir, então. Vamos supor que a Letícia é o meu primeiro mesmo. Tá bom, Letícia. Vamos fazer o último. Agora é a decisão. Só que antes, você vai lá me seguir no Instagram. Meu Instagram é Juninho Manelo com dois L's. Vai lá me seguir, hein. O meu Instagram é João Rocine 7. Vai lá, me segue. Vai na hora primeiro também. Meu Instagram é Renata Desplantes. Eita. Depois de você digitar o nome dela, eu falei, você ia achar ela, você me segue lá depois. Matheus, gonzinho, galera. É nóis. Pega e cagamos ela, Rússio. É, Letícia? É. Que nossa, é verdade. Deixa eu começar. Até o parqueiro lá. Tão brigando. É zoeira, velho. Pra quê? Não, eu falei, Gervás, pega o segredo dela. Não, eu quero mais também. Pega o segredo dela, Letícia. Vai, quer uma necessidade. Não, não quero, não quero. Pega agora, vai. Tá bom, galera. Segue lá, Letícia. Arroba a rede desplachante. Não, é. Desplachante? Você tem desplachante? Desplanchante. Desplanchante. Ah, é francês. Como que fala? Como que fala? Você quer ir pra França? Quero, Paris. Aí, ó. Ela tem parente, sei lá. Desplanchante. Bom, galera, vamos lá. Melhor que Esteves. Vamos lá, então, agora. Rocine e a Renata vão jogar juntos contra a Letícia na driblinha. Ué, é fácil pra você. Ele dá menos que meio, já falei. Ela dá meio. E eu dou menos que meio. Você dá um. Não, você dá um quarto, o Júlio falou. Depende. Se você jogar contra a gente... Depende de quanto que você joga. Quanto eles, vai dar um. Mas você também acha. Você também quer quanto que você joga. Depende. Bom, galera, vamos lá. Eu caí no time francês aqui. E vamos humilhar a Letícia. Vamos lá? Vamos ganhar? Pra mostrar pra ela que... Que tem mala, tem tudo isso aí. Não leva a nada. Mas quem que foi mala? Nossa, eu falei que ele mesmo me surpreendeu. Então vai, hein. Quem fizer dois gols primeiro, acaba. Eu não faço um só? Então vai. Vai, ganha. Meu, 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 meu. Ele é. Rossini. Galera, pelo amor de Deus, alguma ótica. Patrocina o nosso canal. Hashtag óculos pro Rossini. Ele não enxerga. Vai. Agora vai. Ai, 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 ai. Saiu o gol. Ai, não. Rossini. Gol. Matador. Matador. Tive da Renata e do Rossini. Matador, velho. Gol. Boa, zero. Você armou, quis jogar no time da Letícia ali, né? Não sei o que. Você ferrou, velho. Tomou o primeiro já. Vai valer esse gol. Vai valer esse gol. A gravação. De branco tá feia a coisa. Valendo. Valendo. Vai. De cabeça de novista. Agora tá belo. Quero ver, hein. Quero ver se essa dupla se encontra. Linda. Passe foi bom. Ele que não correu. Tá no meio da Letícia. Tá no meio dela. Vai. Tá no meio dela. Vai. Ih, desarmada na bola. Nossa. Na bola, velho. Vai ver agora. Isso. Agora, capricha. Vamos acabar. Capricha, velho. Vai. Vai, moleque. Olha só o trabalho. Pela guardinha. Eu tenho que treinar assim. Esperar a outra. Valendo. Letícia ainda no pente gol. Olha só. Que isso. Mandou bem. Lá vai. A bola dominada. Cuidado. Ela vem. Protegendo. No que vou. Vai ficar batendo? Usando o porco. Reclamando. Tá brigando. Vai ficar batendo. Meu Deus. Ela usou aquela artimanha dela. Que ela usa contra as meninas. Que isso. Bora, bora. Vai, Lu, desarmem. Vai, Lu. 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 Tomou pra acabar. Acabou. Rezado e grata. Arrubou o sino da Letícia. Foi. Ganharam. Foi fácil. Foi fácil. O jogo ganho. Cara, eu nunca vi um jogo tão feio aqui no nosso canal, velho. Primeira vez. Filha rir. Ó, deu vitória. Galera, parabéns aqui pra Renata e pro Rossini. Foi só ela. Tá bom? Foi só ela. Foi só ela pra ajudar um pouquinho. Foi... É. Foi equilibrado. Foi equilibrado. É, foi super justo também. Achei, ó, bacana. Não, eu achava... Não, fala você de sincero. Eu achava que a Letícia ia ganhar, de verdade. É. Eu achava que a Letícia ia ganhar, tá bom, galera? Mas não deu certo. Então, foi isso. O Rossini se entendeu bem com a minha amiga. Gostei dela, gente boa. Gostou? Gente boa, né, Diego? Parabéns, toca aí. Tem o telefone, chama pra gravar aqui. É. Pode vir, pode vir. Pode ser que venha mais esse, galera. Vamos dar. Se vocês deixarem bastante dislike... Não, bastante like. Bastante like, não. Bastante comentário, então, volta a Renata. Xingando. Aí ela vai voltar. Se vocês comentarem bastante coisa boa, ela não volta. Para a Letícia. Bom, galera, é isso aí. Muito like, se inscreve. Tamo junto, hein. Vai dar briga. Vamos acabar de sair aqui logo, porque... Tá pesado aqui o clima. Tá pesado aqui.